Criado há seis meses pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, em parceria com institutos privados, o projeto Parto Adequado já aumentou em 7,4% o número de partos normais nos 42 hospitais participantes. Em setembro deste ano, quase 30% dos partos foram normais. Entre as medidas adotadas pelas unidades médicas está a adequação de recursos humanos com equipes multiprofissionais e revisão das práticas de atendimento a gestantes e bebês.